E aí pessoal, hoje eu vou fazer um videozinho aqui, pra quem ainda não sabe fazer placas, coisas assim, eu vou demonstrar que dá pra montar uma pequena fontezinha, apenas estalhando os componentes. Não é a forma mais ideal, mas é uma forma bem simples de você montar. Então aqui nós temos os 4 diodos. 4 diodos. Um regulador 7805, um capacitor de 470 microfares por 16 volts. E, deixa eu localizar aqui, os dois capacitores de poliéster, que fazem a estabilização do 7805. Então aqui nós vamos pegar os diodos, vou tirar um pedacinho aqui de cada terminal deles, pra facilitar, pra estranhar. Então, coitado um pedacinho dos... Os terminais, pra ficar mais curtos. Agora um passo aqui, a gente tá uma... Não, esse eu não vou dobrar ainda. A gente vai fazer a soldagem do catodo, de um, no anodo do outro. Pra ficar mais simples, pra quem não tem as ferramentas em casa, você pode pegar um alicate assim, e segurar o diodo, pra passar, pra estranhar o terminalzinho dele. Então aqui, estanhado um... E estanhado o anodo do outro. Então, o catodo, com o anodo aqui, tá formado uma parte da nossa ponta de verificador, pra nossa fonte. Agora... Mesma coisa no outro. Aqui, estanhado o anodo, com o catodo do outro, também. Agora, nós vamos fazer uma pequena dobra aqui, no catodo do diodo aqui, em cima, e no anodo aqui em baixo. O catodo fica nessa faixinha cinza que o diodo tem. Agora vamos fazer a mesma coisa no outro lado. Agora, nós juntamos o catodo com o catodo aqui, partezinha cinza, e anodo com anodo, que vai formar nossa ponta de verificador. Deixa eu encostar os dois aqui. E assim... E assim... E aí... E aí... Então aqui nós formamos nossa pequena fonte-ertificadora, para nossa pequena fonte, agora nós pegamos entre o anodo e o catodo aqui de um diodo, entre a faixinha cinza e o outro que não tem, conectamos nosso transformador. Aqui está nosso transformadorzinho. E nós vamos fazer a soldagem tendo aqui. A saída do nosso transformador, um azulzinho e um amarelo, agora nós vamos estanhar aqui nos pontos-ertificadores. Aqui nós não temos polaridade, a polaridade é feita depois da ponto-ertificador. Então, conectada a nossa transformadora. Nosso transformador, nossa ponta-ertificadora. Agora nós vamos utilizar um capacitor aqui, que pode ser um de 470 aqui, só para demonstração. Então, nos dois catodos, nós temos o positivo da nossa ponta-ertificador. E aqui nós estanhamos já o nosso positivo do capacitor. O eletrolítico que tem polarização. E estanhado ao negativo. Agora, com um pequeno pedaço de fio, nós vamos fazer a saída da nossa fonte. Não, então, vamos lá. Vamos! 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 Então aqui nós temos o nosso regulador positivo, entrada aqui, no meio negativo, da esquerda para a direita, entrada positiva, no meio negativo e o último pininho direito aqui, saída. Vamos estanhar o negativo aqui, estanhar o nosso negativo, agora eu vou pegar dois fios de uma corzinha diferente para fazer a saída, pode ser dois marronzinhos e a entrada. O marrom escuro nós vamos ter a entrada do nosso regulador. No pininho da esquerda aqui, primeiro, e no da direita, o último aqui, a saída. Onde nós vamos ter a saída dos cinco volts da nossa fontezinha. Lembrando que esse regulador suporta uma corrente de um ampere, com dissipador de calor e claro, para ele não superaquecer, então montamos o nosso regulador. O marrom escuro para a entrada, positivo, azul negativo e o marrom claro saída do nosso regulador. E agora, pessoal. Um pouquinho aqui que não pegou direito o estanho, mudamos os fiozinhos, mudamos o estanho novamente. Estranhado o azul novamente, agora nós vamos fazer a ligação na nossa fonte, aqui na nossa ratificação. O azul nos diodos, no anodo do diodo, onde não tem a faixinha. E o marrom escuro no catoto, onde nós temos as faixinhas cinzas pintadas. Aqui eu vou pegar mais um pedacinho de azul. Um pedacinho de azul para a gente ter a nossa saída negativa da fontezinha. que é do Cristo. determinado que podemos fazer a próxima parte. Agora nós vamos pegar os dois capacitores de poliéster, esses azulzinhos aqui, e fazer a estabilização do nosso regulador aqui, e essa é a função deles. Vou fazer um microfarad, vai soldado a entrada do nosso regulador, e vamos soltar no negativo também. E o de 10 microfarads na saída do nosso regulador, são dois capacitores de poliéster, eles não tem polaridade. Vamos reconectar o nosso azul aqui, que saiu fora. Então aqui nós temos uma pequena fonte pessoal regulada, montada sem placa. Não fica aquelas coisas, mas é funcional, para quem não sabe fazer plaquinha. Agora vamos fazer o teste do nosso pontozinho. Ligada na lâmpada série, para o transformador, nosso multiteste, 20 volts TC. E aqui está a nossa tensão de saída. Só um pouquinho que escapou. aqui pessoal. 5 volts, nossa saída aqui. Está mostrando negativo, porque a ponteira do multiteste está invertida. Agora, correto. aqui. Nós temos nossos 5 volts aqui. Então aqui está funcionando a nossa pequena fonte montada sem placa. E é uma forma que dá para montar uma fonte pessoal. Assim. Não fica o ideal ideal, mas é uma forma para quem não sabe fazer uma plaquinha. Pode utilizar os mais grossos aqui, mas eu utilizei esse só para demonstração. Nosso regulador com os capacitores de poliéster para estabilização. Nossa ponta eletificadora completa, com os 4 diodos. Nós temos um capacitor para estabilização aqui. Então, é isso aí galera. Está feita a nossa pequena fonte, nosso transformadorzinho. É isso aí. Quem gostou, dá uma curtida. Se inscreve no meu canal. Valeu.